Opa galera, mais um vídeo aí saindo. Saudações a todos os espectadores e fãs do universo dos quadrinhos. Hoje vamos explorar os 10 motivos pelos quais conhecer o Homem-Aranha nos quadrinhos é uma experiência incrível e enriquecedora. Prepare-se para descobrir a essência do icônico herói Aracnídeo e sua jornada fascinante. Então vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, comentar se você achar necessário e de se inscrever. Dá um apoio para o nosso canal e até o próximo vídeo. O Homem-Aranha, alter ego de Peter Parker, tem uma das origens mais comoventes da história dos quadrinhos. Ao ser picado por uma aranha radioativa, Peter ganha habilidades incríveis, mas ao mesmo tempo enfrenta uma série de desafios em sua vida pessoal. A maneira como ele lida com essa transformação e as responsabilidades que surgem como resultado são fundamentais para sua construção como herói. Diferente de muitos outros super-heróis, o nosso Aracnídeo é conhecido como o Amigão da Vizinhança. Ele é um herói local que protege a cidade de Nova York e seus cidadãos e isso o torna mais próximo e acessível aos seus leitores. Identificação com o público Peter é um personagem que o leitor consegue se identificar facilmente, pois passa por desafios e problemas comuns a muitos jovens. Seus dilemas financeiros, questões familiares e problemas escolares fazem dele um herói com o qual muitos podem se relacionar. Carisma e humor O Cabeça de Teia é conhecido por seu humor e carisma únicos. Ele enfrenta situações perigosas e difíceis, com piadas e tiradas inteligentes, o que torna suas histórias ainda mais envolventes e divertidas. Galeria de Vilões Um herói icônico precisa de uma galeria de vilões à altura, e o Homem-Aranha não decepciona. Conhecer as histórias em que ele enfrenta antagonistas como Duende Verde, o Dr. Octopus e o Venom é uma experiência emocionante e memorável. Evolução ao longo do tempo Ao longo dos anos, o Homem-Aranha passou por diversas fases e mudanças nos quadrinhos. Conhecer sua evolução ao longo do tempo é fascinante e permite aos leitores acompanhar como o personagem se adapta e cresce em resposta aos desafios do mundo em constante mudança dos quadrinhos. O Homem-Aranha passou por diversas mudanças e desenvolvimentos em suas histórias. Peter Parker cresceu, formou-se no ensino médio, ingressou na faculdade e, eventualmente, tornou-se um fotógrafo do Clarim Diário. Seu relacionamento com personagens como Mary Jane Watson, Gwen Stacy e Harry Osborn também foi explorado em detalhes. Falar do Homem-Aranha, mas não falar das pessoas que estão em seu entorno, seria um desperdício. As relações que o Homem-Aranha constrói com outros personagens como Mary Jane, que chegou a se tornar a sua esposa, Tia May, a tia que foi como uma mãe a vida inteira, Gwen Stacy, uma das suas primeiras namoradas, e outros são complexos e impactantes. Aprofundar-se nesses relacionamentos é uma parte essencial da experiência de conhecer o herói. Lições de vida e valores As histórias do Homem-Aranha frequentemente abordam temas importantes, como responsabilidade, ética, compaixão e o peso de fazer escolhas difíceis. Ele é um herói que nos ensina valiosas lições de vida ao longo de suas jornadas. Participações em sagas com outros personagens da Marvel O Homem-Aranha é um personagem interligado a um vasto universo de super-heróis da Marvel. Conhecer suas participações em eventos e crossovers é uma oportunidade de explorar diferentes dinâmicas entre os personagens e acompanhar aventuras épicas. Entre essas participações podemos citar a saga Guerra Civil, em que nosso herói acaba revelando sua identidade secreta e, consequentemente, trazendo muitos problemas para sua vida pessoal. A saga Desafio Infinito, em que o vilão é o temido titã Thanos e a polêmica saga do clone. Lembrando que esses são só alguns dos exemplos. Legado e Influência E por último, mas não menos importante, conhecer o Homem-Aranha nos quadrinhos é entender o seu impacto duradouro na cultura pop. Seu legado e influência transcendem os quadrinhos, alcançando o cinema, a televisão e outras formas de mídia. Conhecer o nosso amigo Teioso nos quadrinhos é embarcar em uma jornada emocionante, repleta de ação, emoção e reflexões sobre a vida e também sobre o heroísmo. Se você ainda não explorou as histórias do Teioso, não perca tempo e mergulhe nesse universo incrível. Até a próxima aventura! Bom, galera, se vocês chegaram até aqui, eu só tenho a agradecer, muito obrigado por ter acompanhado o meu vídeo. Volto a pedir desculpas aí pelos erros, acredito que com o tempo isso vai melhorar, vou buscar isso. Então, até o próximo vídeo, agradeço, volte, dê o like se esqueceu de dar o like, curta e siga a gente. Se inscreva, tá bom? Então, uma ótima semana para todos vocês!